Beleza Pra dar uma explicada, essa parte do jogo é meio bugada Então acabo tendo que cortar um pedacinho do gameplay Mas é bem curtinho mesmo É só a gente derrotando esse cabra ali E saindo com a arma A gente tá tipo num bunker Uma espécie de bunker E obviamente a gente tem que sair daqui Sem arma nenhuma, só essa daqui Caralho, pra que lado agora? Vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha Eu instalei o BF3 no PC já pra gente Pra eu começar a me familiarizar Mas, cara, ele tá meio bugado também Eu tenho ele da origem Original e tal Mas mesmo assim ele tá bugado Tá com bug de mouse Tipo, ele não aparece a mira Eu vou ver se eu consigo jogar ele no controle Caso eu não consiga resolver o problema do mouse O duro é que eu controle Jogo de tiro atualmente Tô uma bosta E pra quem tem Pra quem é assinante Prime Ganhamos BF4 também, né Eu já tinha ativado um bagulho de 70 e poucas horas de jogo lá da origem Eu tinha até hoje Nunca joguei Então eu podia gravar a campanha inteira Que ainda dava tempo Mas agora ganhei o jogo Então pra mim tá de boa Ok A arma parou de mirar sozinha, ó Cliquei e ela tá saindo Ah, não Disfarça É por causa do controle Cadê? É, manter não Clicar Dificuldade É Essa parada eu tive que pegar um save fix Pra poder Continuar daqui Por isso que ele tá Trocado os A dificuldade Mas só trocou agora, tá, guys? Eu não lembro qual que tava Se tava em veterano ou hardline Cadete é tipo fácil Eu acho A gente é normal Veterano é difícil E hardline Eu acho que tava em Veterano ou hardline Eu vou deixar em hardline Que é o mais difícil Caso Sinta necessidade Opa, abri o console Caso sinta necessidade A gente troca Droga Depois eu vou ter que Arrumar os Controles Teclas vinculadas Nossa É verdade Eu nem lembro O que que tava O que A pé Pular espaço Correr Shift Tudo bem Agachar Pular espaço Que 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 Merda, nós tínhamos eles, os mexicanos, os hippies Mais um galerinha, mais um pouquinho, só mais um pouquinho Pronto Beleza, é nada Beleza Beleza Ei, um desses idiotas tá com meus canos Isso aqui é foda Essa é a nossa saída Confira Confira o pai Confira o pai Acho que alterou um pouco os gráficos também Tem alguma coisa nesse trailer? Acho que não tem nada não 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 se mexa Entendi Não É nada É nada que eles conseguem estourar a madeira Se eu conseguir chegar até a caixa de munição já tá safe, que daí eu faço meu set Não 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 Muito bem. O save também libera tudo as armas. Vou pegar essa daqui, o cara libera tudo, mano. Vamos fazer algo insano não, relaxa. X1 tá ótimo. Isso daqui, kit médico. Aliás, kit médico é inútil nessa dificuldade. Então... Minha laser, vamos testar. E colete. Um toque de golfe. Vamos pegar um negócio desse daqui. Agora sim, hein, guys. É um direito indivíduo, constitucional, possuído. Divino e constitucional com a fé. Eu gostaria de ver até tentar tirar essa legítima peça de engenhosidade americana de você. Ah, não. Posso pegar o carro já. Ah, não. Muito louco, né? Deixa eles lá. Caguinho no patê. Tá massa, tá massa, tá massa. Pessoal, vem aqui, entra aqui. Olha essa mina loucona ali de novo. Beleza, conseguiu. Quer falar sobre o que está acontecendo aqui? Parece que esses caras estão se preparando para um apocalipse particular. Um... Hum... Você acha? Para que vocês precisam de um robô arrumador de cofres? Talvez para roubar alguma coisa? Faz sentido. Pelo menos está sendo usado por uma causa nobre. Vá até a pista de pouso. É lá que seu bruto está. É que você sabe. Você tem certeza que está ali? Sim, tenho certeza. É lá que o Tony guarda suas porcarias. Só dirija. Ok, tem algo que precisa saber. Tem um monte de coisa que eu queria saber. Tem um monte de coisa que eu queria saber. Tony, por que deixou seu pai nos emboscar? Pensei que o Nick era só mais um de seus amigos marginais. Aí eu descubro que ele era um policial. O que é meio que pior, mas tanto faz. Que seja, você sabe que vai vir com a gente agora, né? Ah, é mesmo? Jesus! A porra! Puma! E se eu investisse, eu entregar vocês dois para esse tal de Stoddler e coletar meus 250 mil. Mas que diabo, mulher? Eu estou só brincando com vocês. Ai, eu pensei que você era louco. Essa arma não está nem carregada. Eu acho que está. Está vendo? Isso que dá não prestar atenção na pista. É. Todo mundo foi ferido, você é bom? É. Minha perna está quebrada. Precisamos te arrumar ajuda. Quebrada não está não. Está levantando, não está... Você lembra dessa coisa? Nick. Segura eles enquanto eu faço uma triagem. Tem armas no porta-malas. Só para deixar registrado, esse lugar mudou. Muito. Esse é o nosso plano B. Isso que é foda. Eu peguei ele. Droga. Ele foi atingir. Sim. É. É. Tirar isso daqui, na verdade Colocar isso Isso Vamos, vamos Beleza 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 Peraí, não vai dar a volta? Esse foi o último Caramba Ei, você está bem? Eu preciso de um favor Tony é um caçador, então seria legal uma distração Decidi que eu odeio o deserto Tem certeza de que não quer vir junto? Podemos te levar para o hospital Não, você parece meio ocupado Campo de aviação é para aquele lado, é melhor correr Leiduni Ah é, boa sorte Te vejo por aí Que mina louca O que disse para o Tony que eu acho que ele é um merdinha Eu queria dirigir esse carro aí, não sei se Mas ao invés disso Mas ao invés disso Mas ao invés disso Vamos dirigir essa lata Ah, claro Vamos lá Mais alguma coisa? Oh porra Preguiça Eu te disse que a Duny era gente boa Mas ela vai caçar a gente com tudo que ele tem, tá ligado? Obrigado É um campo de aviação, certo? Talvez encontremos um avião Então, o que a Duny quis dizer quando ela disse que o Tony guarda toda a sua tralha nessa peça de fora? O Tony mesmo que sempre colecionou merda, quanto menos legal melhor Sério? Quando que nós estamos falando aqui? Coisas de mercado negro militar, tanques, helicópteros, ele até tem alguns aviões no chão O Tony tem muito dinheiro, drogas e afins Além disso, ele é bem literal sobre seus direitos da segunda emenda E aí Ei, é isso aí O velho campo de aviação Continua O campo de aviação está logo ali Tá bom Sabe, acho difícil acreditar que você era um tira É Meu pai era um policial também Sério mesmo? Não é o policial que você está pensando Sabe a SD? Polícia Secreta Cubana? Certo Então, você seguiu pelas pegadas dele? Me diz você Me diz você O trabalho dele era torturar prisioneiros E ele gostava de trazer trabalho pra cá Por isso que eu virei um policial Policial de verdade Mepo, foi mal, cara Desculpa por isso não ter dado certo Pô, acaba que você não precisa ser um policial pra impedir pessoas como ele Hora de andar Vamos E aí, não é bandido de esse bicho? Ah, sim Ela é linda e veio acabada Mas dá pra consertar Sério? Eu duvido muito disso Ele vai arrumar Hã? Cara, o que você está querendo dizer? Está duvidando do boomer? Cara, sai daqui Eu consigo consertar isso Fique de guarda enquanto eu estou ouvindo Fique de guarda Merda Tem muitos caras ali, hein? Ah 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 Você está vendo um armazém pelo caminho? Sim, eu estou vendo Você não consegue se esguirar? Oh, espera aí Eu tive uma ideia É nada O que você está fazendo, cara? É muito bom Não é Mas é muito bom Mas é realmente É verdade Ela é realmente Está muito bom E essa merda é muito obrigada, cara Ok. Como eu não vou morrer pôr naquele avião agora? Essa é uma excelente pergunta. Será que acabou? Boomer! Consegui o bruto! Nossa! O que diabos é isso? Alguém acabou de explodir a... Fácil, né? Porra do preto! Conserta a merda do avião, eu vou procurar ele. Ah, então agora você quer que conserte o avião? Vai se ele for! O que você queria? Você acabou de iniciar uma guerra! Uou! Uou! Ação! Sou! Então vai ser assim! Vocês, Paragas, estão se animando. Significa que vão matar vocês, levantar suas cabeças e mijar seus pescores! Ele está jogando uma cortina de fumaça Ele está correndo Ele chamou mais helicópteros O tanque dele parou A fumaça apareceu Ué doido Fuga, eu peguei o álbum O mundo todo agradece Foda-se, essa coisa está pronta para voar É, estou a caminho Foda-se, não é nada animador Bora Melhor que o ícone de um carro Depois que encontrar no Sky Tyson Vamos virados para Miami Fale para você que sabia consertar essa merda O boomer é brabo mesmo Fugiu no avião, objetivo concluído Bom, terminamos o episódio 8 No próximo vídeo a gente continua Eu acho que vai ser a última parte da série Eu acho Grande abraço a todos Fui 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 Fui